A Avenida Tiradentes é sem dúvidas o ponto de encontro preferido dos jovens nas noites dos finais de semana, mas nem todos se divertem. Durante a noite desta sexta-feira, a Polícia Militar recebeu inúmeras ligações através dos 190 de moradores e pessoas que passavam pelo local, reclamando e denunciando o uso de drogas, bebidas alcoólicas e som alto, na avenida mais movimentada da noite maringaense. A Polícia Militar esteve no local e contando com mais de 20 policiais do Pelotão de Choque, Rádio Patrulha e Pelotão de Trânsito, realizou a abordagem de mais de 50 pessoas que estavam no local, homens e mulheres de Maringá, Pai Sandu, Sarandi e Floriano, a maioria menor de idade. E em pouco tempo, a Avenida Tiradentes ficou vazia. O tenente afirma que operações como essas vão ser constantes na cidade e que são necessárias, pois garantem a prevenção dos crimes. A grande maioria das vezes, nós encontramos durante essas abordagens pessoas que estão fazendo uso entorpecente, pessoas que fazem uso excessivo de bebidas alcoólicas e acabam saindo pelas ruas de Maringá e dirigindo seus veículos, pessoas que também portando armas de fogo já foram abordadas nessa situação, nessas avenidas, durante as madrugadas, pessoas que têm contra si mandado de prisão pela delegacia. Então, a gente aconselha as pessoas de bem de Maringá que não frequentem essas avenidas aí, principalmente a Avenida Tiradentes, como tem sido um problema para a Polícia Militar e para a população todo final de semana, porque normalmente não são as pessoas de bem que estão frequentando as ruas nesse momento aí. Então, há muitas pessoas tentando se preparar ou descansar para trabalhar amanhã de manhã no sábado e outras ali colaborando para a perturbação do sossego das pessoas que moram ao redor. E aí